O secretário de Estado da Educação, José Clóvis de Azevedo, entregou 2 mil computadores netbooks para 8 escolas estaduais em Jaguarão. O material integra o programa Província de São Pedro, que distribui computadores para alunos e professores nas regiões de fronteiras e territórios de paz. A Secretaria de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul já investiu mais de 100 milhões na aquisição de netbooks, instalação de infraestruturas nas escolas e na formação de professores através de oficinas, cursos presenciais e à distância. Em Jaguarão, o investimento é de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais, beneficiando alunos e professores. Eu acho que hoje nós damos um passo gigantesco aqui, colocando a criança da periferia, porque fundamentalmente é isso, aqui estão as crianças predominantemente da periferia, que passam a ter uma ferramenta de trabalho para a sua vida, para a sua formação cultural, intelectual, pedagógica, extraordinária. Que coloca as crianças dentro das redes mundiais e ao mesmo tempo elas têm acesso a mais um instrumento de aprendizagem.